Em Burgos, cidade ilustre e famosa, viviam, não há muitos anos, dois fidalgos de primeira nobreza e ricos. Chamava-se um D. Diego de Carriazo e o outro D. João de Avendanha. D. Diego teve um filho a quem pôs o seu mesmo nome e D. João outro, que veio a ser D. Tomás de Avendanha. Aos dois fidalguinhos, que serão as personagens principais desta história, chamaremos simplesmente, para forrar palavras, Carriazo e Avendanha. Não fingia nada a andar à pata, como nem o frio e o calor entravam com ele. Para Carriazo todas as quadras do ano, era uma doce e temperada primavera. Tão bem dormia sobre uma faixa de palha como num enxergão de penas. Com a mesma boa disposição, se acomodava num estábulo ou numa estalagem em que lhe punham lençóis de Holanda. Em suma, saiu o tom consumado em matéria de pícaro que podia dar cartas ao celebrado Guzmão de Alfarrás. Música Música Música